É um prazer estar aqui, agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui nesse evento. Pra mim é uma honra, eu lembro que o primeiro evento que teve, a primeira Campus Party, eu vim aqui, eu acampei e fiquei 5 dias, foi muito bom, acredito que alguns de vocês devem estar acampando também. E eu lembro que eu conheci o Fábio, que é uma pessoa do Serpo, que também trabalhava com o Pentau, e aqui a gente trocou algumas ideias e eu descobri que eles usavam a tradução que eu tinha feito pra um projeto, acabou sendo uma coisa útil pra outras empresas. E hoje eu tô aqui pra fazer essa palestra, eu espero que vocês gostem. O tema da palestra é tornar sua organização mais competitiva, pode ser mais livre do que você imagina. Então, a gente tá numa área de software livre e a questão da liberdade é algo importante. Por que será que pode ser mais livre, né? Eu queria fazer algumas perguntas pra conhecer vocês. Quem aqui já trabalha com BI, levanta a mão. Três pessoas, né? Bom, alguém aqui sabe o que é BI? Tá, legal. E alguém aqui já tinha ouvido falar sobre o Pentau? Bom, o Pentau é uma ferramenta de BI, né? Por trás do Pentau precisa ter toda uma estratégia de BI, não adianta pensar que a ferramenta vai resolver tudo, não é verdade. Mas ela é uma ferramenta extremamente importante pra qualquer empresa. Então, as pessoas que não ouviram falar de BI, de Pentau, ou de qualquer assunto relacionado a esse tema, mas que tem uma empresa, tenho certeza que vai ficar bem interessado com o que vai estar sendo tratado aqui. Então, qualquer pessoa que trabalha numa empresa, que tenha necessidade de informação, eu acho que aqui é um bom momento pra vocês conhecerem algo novo e saberem um pouco mais sobre essa ferramenta poderosa. Eu me lembro até um curso que eu ministrei pra uma empresa e foi bem engraçado. A gente montou um BI da empresa de um dos funcionários. Então, a empresa em si que contratou o treinamento tinha essa necessidade de uma ferramenta de BI, só que uma pessoa em si, nas horas vagas dela, ela tinha uma empresa de vender pão. Aí foi até engraçado, que existia o Contropão, que a gente chamou, o sistema que controlava. Como essa pessoa era um desenvolvedor, ela desenvolveu um RP e depois a gente fez o BI desse sistema. Então, até as pessoas que de repente têm uma locadora, uma padaria, qualquer empresa, o Pentaho, como diz aqui, ele é uma ferramenta livre. Hoje a gente vai falar da versão community, né? A gente tá num evento de software livre e o Pentaho, ele tem uma versão comunidade que é muito completa. E pode ajudar bastante vocês. Então, falando um pouco sobre mim, né? Como é que eu vim parar aqui? Então, há um tempo atrás, eu comecei a trabalhar com BI e com ferramentas proprietárias, até que eu conheci o Pentaho. E eu já tinha criado um blog chamado Professor Buruja, que eu escrevia sobre EAD. Na época, eu tava bastante interessado em AD, depois CRM, e aí eu comecei a escrever sobre BI. E de lá pra cá, eu tenho escrito bastante coisa pra comunidade e tenho feito novos contatos, novas amizades e bastante trabalho tem acontecido por contribuições para a comunidade. Eu não sei alguém aqui, se alguém tá envolvido em um projeto comunitário, se contribui, se puder levantar a mão, alguém que já fez alguma contribuição, participou de alguma comunidade de IDEB, em Linux, alguma coisa, se puder levantar a mão pra eu conhecer. Bom, então, o pessoal que já tá desenvolvendo esse tipo de trabalho, sabe como é bom, como é gratificante. Às vezes você pensa que você não tá ganhando nada, mas você ganha lá na frente, ou então você ganha com um amigo, ou você ganha a oportunidade de, de repente, estar aqui na Campus Paro. Então, é bem interessante. E muito disso eu devo ao Pentaho, né? A oportunidade de trabalhar com essa ferramenta. Lembrando que o Pentaho é uma ferramenta de BI. Não sei se todos aqui conhecem o que é BI, né? É um termo muito usado hoje. A maioria das empresas de informática, de repente, o diretor de vocês, ou o presidente, o gerente, ele vai chegar pra você e vai falar, olha, agora a gente vai fazer BI. Aí você vai falar, pô, mas o que é BI, né? Ah, ele vai falar, não sei também, mas vamos estudar, porque é uma coisa que tá sendo muito falada na área de tecnologia. E você vai ter que sair atrás, descobrir. E vai ter, de repente, essa incumbência, né? De encontrar uma ferramenta. E muitos vão dar de cara com o Pentaho. Aí, né, o Fábio é testemunha, ele participa da lista, e as pessoas entram na lista e perguntam, ah, é, como é que eu faço BI? Como é que eu uso o Pentaho? Pra que serve, né? Dúvidas que não são só atreladas a ferramentas, são atreladas a parte conceitual. Por isso que nessa palestra, como o objetivo é que vocês conheçam sobre a ferramenta, mas também é importante conhecer sobre alguns conceitos. Ninguém vai sair daqui um especialista, mas pelo menos alguns conceitos que talvez não fazem sentido pra vocês hoje pode começar a ter um significado maior. Então, sempre quando as empresas, elas se relacionam à BI, elas estão pensando em alguma estratégia, alguma ferramenta, algum sistema que vai proporcionar que os donos, os diretores, os gerentes, eles possam tomar decisões baseado nos dados, né? Que vão ser transformados em informação. Existem muitas formas, né, de fazer. O Pentaho, ele é uma ferramenta. Ele não quer dizer que você usando o Pentaho, a sua empresa vai ficar inteligente. Longe disso, né? A inteligência não tá na ferramenta, mas você vai se tornar muito mais produtivo. Isso eu garanto. Tem uma ferramenta que chama PDI, que essa ferramenta, mesmo pra quem não tem interesse nenhum em BI, não quer saber dessa área, é uma ferramenta que vai ser útil pra vocês na vida de vocês. Que é uma ferramenta de transformação, carga, né, de dados. Você consegue mandar arquivo de um lugar pro outro. É uma ferramenta que faz muita coisa. Até mandar e-mail, de repente tem uma rotina lá de SQL que você precisa chamar, chamar a Procedor. Precisa fazer uma série de coisas. Essa ferramenta, ela vai fazer. Além de tudo isso, o Pentaho, ele faz outras coisas que a gente vai estar falando aqui. Mas eu não queria que vocês pensassem que o Pentaho, ele vai resolver o problema de todos os mundos, tá? Ele é só uma ferramenta que vai ajudar muito vocês. Então, chegar numa empresa e falar a minha empresa implantou BI. É um termo meio ruim de utilizar, né? Tem muita coisa por trás, sabe? Ah, agora eu conheci o Pentaho, eu vou implantar o BI. Implantar a BI. Inteligência é uma coisa que a gente não compra. Então, esse processo de inteligência de negócios, ele envolve muito também da área de negócio. Não adianta aquele área de tecnologia pensar que sozinha vai conseguir levar o projeto pra frente. Tem que ter muito o apoio da área de negócio. E é sempre bom lembrar que uma solução de BI, um sistema de apoio à decisão bem feito, ele é quando você tem pessoas inteligentes que fazem perguntas. Porque se o seu diretor perguntar um relatório, pedir alguma informação que não é muito inteligente, o seu sistema, ele também não vai ser muito inteligente. Mas se você tiver uma empresa, ou um cliente, ou alguém que tenha esse desejo de pedir desafios, coisas desafiadoras, com certeza o seu projeto vai ser bem mais legal. Aqui pra vocês terem uma ideia de todo o processo. É um processo bem complexo e bem, a princípio, complicado. Mas a partir do momento que a gente consegue entender cada uma das partes, a gente vê que não é tão complicado. Isso é um projeto de BI baseado no Pentaho, tá? Qualquer outra ferramenta, ela tem uma semelhança muito grande com o Pentaho. Então, se uma pessoa já trabalha com BI e quer conhecer o Pentaho, ela vai ter muita facilidade. Eu até acredito que o Pentaho é uma das ferramentas mais fáceis de BI. Existem outras bem mais complexas. Então, num cenário tradicional, a gente vai ter a nossa área de fontes de dados. O que seria a fonte de dados? Qualquer lugar que você precise extrair informação. Desde uma planilha Excel, um banco de dados Oracle, MySQL, Postgre, não importa o que, você vai precisar extrair dados. O Pentaho vai te ajudar nesse processo. Então, existe uma ferramenta gráfica que chama PDI, que eu já comentei com vocês, que ela vai ajudar em todo esse processo de extração. É muito comum, hoje em dia, as empresas precisarem fazer migração de um banco para outro, pegar dados de uma tabela, levar para outra. Então, tudo isso, o PDI, que é um componente do Pentaho, ele faz. Então, a gente consegue extrair dados de, de repente, um sistema lá que você tem de CRM, um RP, uma série de sistemas. É muito comum, quando eu estou dando treinamento de Pentaho, eu vejo que o pessoal faz muito programa. Ah, o cara é programador Java, ou .NET, ele faz um programa que extrai dados, de repente, ele faz de PHP, ele fica lá, sei lá, três, quatro, cinco dias para fazer isso. Quando ele vê o Pentaho, ele fala, caramba, eu faço em duas horas, às vezes eu faço em uma hora, às vezes, uma rotina mais complexa, né? De repente, a pessoa demora umas duas, três semanas, mas eu garanto que a produtividade fazendo no PDI é muito maior do que se você sair escrevendo programa. E também, se você quiser escrever programa, ele tem um componente que você consegue colocar código Java em JavaScript. Então, para quem gosta de programar, de repente, até a ferramenta te proporciona criar plugins, onde você consegue desenvolver os seus próprios programas, seus próprios componentes, e jogar lá dentro como um plugin. Aí, a gente tem a comunidade desenvolvendo plugins como plugin que conecta em determinados CRM, plugin que exporta para um determinado tipo. Então, uma série de plugins já criados. Então, no processo de criação de um projeto, existe o que a gente chama de ETL. É uma sigla em inglês. Ela, traduzindo, é extração, transformação e carga de dados. Então, esse é um processo, tem até a imagem do ser pensante. É um processo onde a gente vai ter bastante trabalho. Não adianta pensar que a ferramenta vai fazer. Porque você tem que fazer, primeiro, um trabalho de mapeamento das origens. Então, você vai mapear aonde estão os dados. Hoje em dia, tem pessoas até extraindo dados do Twitter, do Facebook. A gente pode estar extraindo dados de uma série de lugares. Esse processo de tração, ele é um processo que, na maioria das vezes, é muito importante que a pessoa que conhece o banco de dados esteja lá, porque você vai ter muito mais velocidade. Uma coisa é eu, que não conheço o banco de dados de vocês, fazer uma query no banco de vocês, extrair dados. Uma coisa é o DBA, que está lá há 2, 3 anos na empresa, tem a tabela mapeada, sonha com as tabelas quando ele está em casa, ele vai fazer a extração assim, de forma muito rápida. Então, eu recomendo para vocês, utilizem os recursos das empresas que vocês forem trabalhar. Se tiver um DBA que conhece tudo lá do banco, usa ele para fazer a extração. Não perca seu tempo. Faça outras coisas. O processo de transformação, ele envolve uma série de coisas, desde limpeza de dados, combinação, uma série de processos que a gente não vai entrar em detalhe aqui. E depois vem a carga de dados. Essa carga de dados, a gente normalmente, a gente vai ver isso muito nas empresas, elas são realizadas dentro do que a gente chama de Dator House. Dator House é um conceito criado por duas pessoas, o Ayman e o Ralph Kimball. E, basicamente, é a junção de tudo que é importante. Eu gosto de dizer que o Dator House é a picanha da empresa. É o filé mignon. É só o que é importante. Não adianta querer fazer uma réplica do seu sistema transacional. Ele é só o filé mignon. É só o que é importante para tomar decisão. Então, o Dator House, ele pode estar separado em uma máquina, ou ele pode estar em uma mesma máquina. Aí vai dar parte da área de infraestrutura desenhar isso da melhor forma. E aí a gente tem o que a gente chama de BI Server. O BI Server, ele é uma aplicação que ela vai fazer controle de usuário, gerenciamento dos relatórios, acesso, esse tipo de coisa. E é Java, né? Então, você consegue, de repente, ter uma biblioteca sua que você quer colocar para ser chamada em uma página de JCP, alguma coisa que você quer integrar, de repente, integrar com o seu sistema. Então, é bem tranquilo para você fazer isso. Algumas integrações são mais complexas, né? Mas, normalmente, se você quiser utilizar ele como um portal de BI, que é o que a maioria das pessoas fazem, ele já vem pronto. Então, você não vai precisar criar tela de login, você não vai precisar se preocupar com uma série de coisas. E a gente consegue criar, através das ferramentas, o que a gente chama de Cubos Olap. Quem aqui já ouviu falar em Cubo Olap? Então, Cubo Olap, né? Primeira vez que eu vi um Cubo Olap, eu fiquei maravilhado. Nossa, eu precisava gerenciar uma parte lá da empresa. E eu fui numa empresa que... Isso foi um bom tempo atrás, era a proprietária de solução. E ele me mostrou. Era até uma versão que rodava no Windows. Então, era uma versão desse que topa. E eu olhei aqui, ele arrastava daqui para lá, pegava, fazia cruzamento de uma dimensão com a outra. Eu falei, nossa, isso é tudo que eu preciso, né? Mas, na época, a gente acabou não adotando mesmo por questões de custo e tal. A empresa que eu estava, acabou não adotando. Se fosse hoje, com o Pentar, com certeza eles estariam adotados. Porque a gente sabe que o Pentar, ele é uma ferramenta que não cobra licença. A não ser a versão Enterprise, a versão Community, você não paga nada. Então, é muito comum hoje em dia empresas prestarem serviço nessa área só vendendo serviço, não vendendo licença. Então, é um projeto que custaria milhões, sai bem mais barato. Então, é até uma oportunidade aí para todos nós. Relatórios, todo mundo acha que já está acostumado com relatório, né? Relatório está muito associado à parte de sistemas transacionais. Os RPs, eles fazem relatório. A parte OLAP já é um pouco diferente. Tem um processo por trás, é um pouco mais complexo. E a parte de dashboard, né? Seriam os painéis mais elaborados. O Pentar também tem essa parte. E aí, a parte de visualização, desde um desktop, um notebook, um celular iPhone, né? Um Android. Eu tenho um Android. Eu sou meio fã do Google pelas coisas que eles fazem. Eu tenho um Android e no meu celular eu consigo acessar os indicadores tranquilamente. É bem interessante mesmo. Aqui é um pouco do conceito, né? De Dator House. Depois vocês podem olhar. Os slides vão estar disponibilizados para vocês. Vocês podem pegar. Inclusive, no meu blog, que é blog.professorcoruja.com Eu coloquei um link para vocês se cadastrarem. Porque na oficina de Pental, que vai ser à tarde, vai ter um sorteio. Então, quem quiser ganhar esse livro aqui, a gente está doando aí. É um livro feito por uma autora argentina da comunidade. Então, uma doação aí para vocês. Quem for sorteado, né? Vai ter um sorteio. Então, se inscrevam lá. Quem sabe vocês podem ganhar. É um livro bem bacana para a parte de ETL. Não só quem quer trabalhar com Pental, com BI. A parte de ETL. Que é muita coisa importante aí para a maioria das empresas. Então, esses são os pensadores, tá? Esse cara aqui é o Wyman. E esse é o Ralph Kimball. Eles são vivos ainda. Eles trabalham. Se você tiver dinheiro, você até contrata eles, sabe? Mas, eles dão curso e tal. E depois tem o site deles. Vocês podem procurar. Mas são pessoas que estão há 20, 30 anos aí falando de Dentro House. Antes de eu nascer, eles já falavam de Dentro House. Então, é bem interessante. E são os pais. Eles têm um pouco de divergência nas ideias e algumas coisas. Mas, eles são considerados os pais. O Wyman, ele é considerado o pai do Dentro House. O Ralph Kimball, ele é o que é mais utilizado atualmente. Porque as ideias deles fazem um pouco mais de sentido. Pelo menos para a maioria. Então, vocês vão encontrar muitas informações. Muitos livros importantes que ele escreveu. Principalmente um de Dentro House do Kit, que ele escreveu. Eu recomendo para quem quer começar nessa área. Leia os livros dele. Nem precisa ler. Só tem um monte de artigos que eles colocam nos sites dele. De graça lá. Só baixar. Bom, antes de falar de ferramenta, a gente tem que entender mais um conceito importante. Quando você quer criar um Cubolap, não adianta só você conectar o seu servidor lá na sua aplicação. Seu sistema transnacional. Você vai ter que fazer todo um processo de transformação de dados. E você vai jogar os dados de uma forma que a gente está muito acostumado a trabalhar. Que é o modelo transnacional. No sentido de... Você cria um RP. Você cria pensando que não pode ter redundância. Uma série de coisas. E no mundo multidimensional, que a gente tem esse modelo estrela. A gente aprende que a gente tem que criar uma tabela fato. E tabelas de dimensões. Então, vocês vão encontrar na literatura, modelo estrela e modelo flocos de neves. No flake. Aí vocês podem optar o que vocês acham que faz mais sentido para vocês. É bem comum vocês, quando forem trabalhar com um BI, a empresa que vocês estão trabalhando, já estarem... já terem definido qual que é o modelo. E a maioria das vezes é o modelo estrela. Por isso que eu nem trouxe outro modelo, que é o modelo mais utilizado atualmente. Bom, ferramentas de BI. A gente está falando de um mercado bem forte. Então, a gente tem o Pentaho. Que é a ferramenta de BI Open Source, que é a líder no mercado atualmente. E aí a gente tem os concorrentes deles, que são todas as ferramentas proprietárias. Eu já trabalhei com algumas delas. Eu, pessoalmente, eu gosto de todas elas. Eu não tenho nada contra nenhuma delas. São ferramentas excelentes. E aqui no cenário Open Source, a gente tem o Jasper, que já é bem conhecido para as pessoas que usam o Jasper Report, principalmente fazer relatório. E a gente tem o Spago. Esses dois aí, eles estão um pouco mais... sendo mais falados. Agora, por que usar o Pentaho? É uma coisa que a gente tem que pensar. Eu já vou dizer uma coisa fácil. Se já é difícil usar o Pentaho, porque tem pouca gente usando, pouco profissional e etc. As outras ferramentas, então, é bem difícil mesmo. Tirando o Jasper, que a parte de relatórios é muito, muito utilizada no Brasil. O resto, a outra parte, não muito. Mas no Pentaho, a gente tem uma comunidade grande. Então, é mais fácil você trabalhar com o Pentaho. E eu, particularmente, eu gosto mais do Pentaho. Eu não sei como é que vai ser no futuro, de repente, uma passa a outra, né? A gente tem que sempre estar olhando quem está melhor. O objetivo, eu acho, nós, é fazer o melhor trabalho para o nosso cliente. Se a gente não levantou a bandeira de uma ferramenta, a gente tem que usar a ferramenta que está sendo boa para o cliente. A partir do momento que a gente descobre que uma outra ferramenta é melhor, a gente acaba utilizando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, que é a questão do visualizador OLAP. Depois que você monta todo o processo, tudo, você tem uma parte que é a visualização dos dados. O Pentaho, a versão Community, não tem uma visualização muito boa. Então, eu utilizo o J-Paulo, que é um concorrente do Pentaho, mas que ele consegue conversar com o servidor OLAP. Então, se o cliente não está muito feliz com o visualizador OLAP que a Pentaho está disponibilizando, eu posso utilizar outro. E se eu achar um outro melhor, eu vou utilizar também, porque a Pentaho utiliza um padrão, que é a XMLA. Aí você consegue trafegar os dados de forma tranquila. Então, o Pentaho, depois vocês podem procurar mais no site, mas ele é uma empresa, tá? Ela foi fundada em 2004, é uma empresa nova. Recentemente, eles abriram um escritório em São Francisco, então agora estão em Ana Flórida e em São Francisco. Mais pela importância do Vale do Silício, né? Por que usar o Pentaho, né? Eu sempre me pergunto, pô, por que eu estou usando o Pentaho? Algumas coisas que eu posso listar para vocês é que ele funciona, ele é tecnologia Java, ele é código aberto, robusto, confiável, é gratuito. Existe uma comunidade por trás. Ele já foi testado por muitas empresas. A gente tem o pessoal do Serpo sempre levantando a bandeira do Pentaho, temos aqui o Fábio que trabalha no Serpo. Eles estão usando lá, eles são um caso importante, né? Não sei se alguém conhece o Serpo, mas é o Serviço de Processamento Federal do nosso país. Então, tem clientes como a Recina Federal, então estão patrocinando essa área. Então, a gente sabe que eles não iam tomar uma decisão, né? Eles não iam tomar uma decisão se não fosse boa, né? Então, tá testando aqui. Bom, alguns links importantes para quem quer conhecer essa área. Então, o Wiki, o Fórum. Eu recomendo vocês usarem o Fórum do Pentaho mesmo. A gente ainda não existe um portal, o Pentaho, alguma coisa assim. Eu acho mais fácil usar direto o Fórum, porque lá você tem a comunidade do mundo, não só o Brasil. Então, a lista eu acho bem mais aquecida do que o Fórum. Então, quem tiver uma dúvida, manda na lista, porque é muito mais rápido as respostas do que o Fórum. E as listas vão ter nos próximos slides. Para baixar o Pentaho, né? Está no SourceForge. Nem adianta ir no site da Pentaho, porque o site da Pentaho é super confuso para quem não conhece. Então, vocês vão baixar provavelmente a versão Enterprise. Então, é muito mais fácil já ir direto no SourceForge. Coloca lá a Pentaho, então entra nesse link. Algumas coisas que ele faz, a gente já falou, né? Criação de relatórios, Cubos Olap, painéis, ETL, etc. Acessado o celular, a gente já falou, já falamos que ele não tem custo, já falamos que é Java, padrões abertos, etc. Aqui, para quem tiver curiosidade, né? As pessoas que criaram o Pentaho, a maioria deles estão aqui. Os importantes, pelo menos, eles estão aqui. E aí tem o blog de cada um deles. Aqui, tem o blog de uma pessoa que é da comunidade também, um dos autores do livro de Pentaho. E de outras pessoas do mundo aí, da Pentaho. A parte de licença, quem quiser ter interesse de estar pesquisando. Quem quiser comparar a versão Enterprise com a versão Community. Alguns clientes, eu sempre brinco que esse slide tem uns três anos, mas eu não atualizo. Quem quiser saber mais quem são os clientes da Pentaho, tem no site deles. Eles até publicaram recentemente que eles tiveram um crescimento bem grande de clientes. E quando eles falam clientes Pentaho, eles estão se referindo à versão Enterprise. Porque a gente, comunidade, a gente não é cliente deles. A gente pode ser contribuidor, pode ser usuário, pode ser o que que você tem, mas a gente não é cliente. Para você ser cliente da Pentaho, você tem que pagar uma licença e usar a versão Enterprise. Então, existe muita gente usando o Pentaho, mas nem todos são clientes da Pentaho. Então, se a gente fosse colocar um slide de empresas no Brasil que utilizam o Pentaho, nossa, daria mais de três, quatro slides. Isso que eu conheço. Arquitetura, é um pouco complexo esse slide, para quem não conhece. Não vou falar muito sobre ele. Conexão com bancos de dados. Alguém aqui tem algum problema para conectar com o banco de dados e extrair informação? Levanta a mão. Só uma pessoa. Alguém aqui é DBA? Ou desenvolvedor? Tá. Bom. Muitas vezes, né, para a gente conectar, a gente tem que saber lá o driver, tem que saber um monte de coisa. Já vem meio encaixotado no PDI. Então, você não precisa ficar se preocupando muito com isso. Ah, eu quero conectar com o Oracle. Coloca lá o hostname, os dados, os drivers já estão lá. Isso para o PDI, né? É bem simples. Eu já conectei com muito banco de dados. Já conectei com Post, MySQL, SQL Server, Oracle, IS400, Ibase, Progress, Access. Vixe. As ferramentas, né? Pessoal, a primeira pergunta que me fazem é, nossa, mas o Pentaho é muito confuso. Realmente. Para quem nunca viu e caiu de paraquedas nessa ferramenta, vai achar confuso. Por que confuso? Quem está acostumado, de repente, com ferramentas da Microsoft, da Oracle, é um único instalador. Next, next, next. Já fica tudo no iniciar programas, tal ferramenta. E já está todas as ferramentas lá. Existem uns tutoriais que ensinam. Tem toda essa parte mais organizada. O Pentaho, a história dele, ela é um pouco interessante. Ela é muito ligada à comunidade. E aí acabou complicando isso. Então, a gente tem o Mondria, que é o Olap Server, criado lá na Inglaterra, pelo Julia. Aí a gente tem a parte de relatório pelo Thomas, um alemão, que agora mora na Irlanda. A gente tem a parte de data mining, criada pelo pessoal lá da Nova Zelândia, numa universidade. E a gente tem a parte de ETL, criada pelo Met, lá na Bélgica. Então, pessoas da comunidade, espalhadas pelo mundo. Aí, cinco pessoas resolveram criar a maior empresa de BI open source. Conseguiram investimento, pegaram esses projetos, contrataram essas pessoas e criaram a Pentaho. Então, o que acontece? Às vezes você tem ferramenta de cinco anos, aí já no mercado, open source, gratuitamente lá, para todo mundo baixar. E aí, como é que eu integro tudo isso? Então, é bem separado. E hoje em dia, a empresa crescendo, eles têm melhorado nesse sentido, mas eu ainda acho bastante separado. Então, tem uma ferramenta, tem outra, e você tem que saber para que uma funciona, a outra também. A gente vai falar de algumas delas. Então, a gente já falou do Kettle, que é a parte de integração. Então, quem aqui tiver interesse em integração de dados, saindo dessa palestra, procurem no Google sobre Kettle, PDI, vocês vão baixar, vocês vão ver uma ferramenta gráfica. E vai ajudar muito. Conecta em vários bancos, faz um monte de coisa. Foi desenvolvido por uma equipe bem profissional. É uma ferramenta gráfica, isso que é legal. Alguém aqui já criou uma procedure? É complicado, né? Você tem que ficar descrevendo, programando. Você pode fazer, de repente, tudo que a sua procedure faz, de uma forma visual. E depois você pode imprimir, gerar uma documentação. Você pode colocar anotações. E o seu processo fica tão simples de entender. Ele vem, pega dados desse banco, joga para esse, faz isso. E tudo de forma visual. Aqui um exemplo. Esse daqui é um componente que ele faz extração, ele faz consulta no banco e retorna o resultado. Então, imagina, eu quero conectar com o meu banco de dados Oracle. Eu vou lá na ferramenta, eu vou arrastar esse componente para...